Não Preciso de Me Não Preciso de Me Não Preciso de Me Não Preciso de Me É de magia, de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes, não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, vou amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, vou amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, vou amanhecer O que é isso?